Eu estou aqui para conversar então com o vestibulando nesse segundo dia de provas para ver expectativas para os próximos dias e como foi o dia de ontem. Qual o seu nome? O Ellerson. Para que curso você está fazendo o vestibular, Ellerson? Fisioterapia. Certo. É a primeira vez que você está fazendo o vestibular? É, é a primeira vez. E ontem, como foi a prova ontem para ti? É, achei que estava meio difícil, mas tinha umas bem fáceis também. Química, eu acho que estava difícil também. Mas vamos ver hoje, né? Tá certo. E o gabarito? Tu deu uma olhada ontem ou prefiro eu não corrigir? Não, eu não quis corrigir. É certo. Para algum motivo especial ou para conter o nervosismo? Não, para conter o nervosismo mesmo. Tá certo. E foi alguma recomendação que tu recebeu ou tu decidiu, tipo, sozinho não vou corrigir? Não, ainda eu estou dividindo posada com uma amiga e ela corrigiu dela. Aí eu pensei, não, não vou corrigir porque ela já tinha acertado poucas. Aí eu pensei, não, quando veio eu acertei menos que ela ainda. Mas digo, não, vou ficar na expectativa mesmo. Tá certo. E para a prova de hoje, o que é que tu espera? Olha, acho que pelos comentários e pelo que eu vi, acho que hoje vai estar bem mais difícil que ontem. E algum palpite para o tema da redação amanhã? Não sei, acho que sobre alimentação, alguma coisa, porque tinha bastante na prova de ontem. Tá certo. Então, uma boa prova, tomara que tu consiga passar e alcançar o teu objetivo, então. Muito obrigado. De nada. É isso aí, confira todas as informações sobre o vestibular 2014 da UFSM aqui na TV Campus. Daniela Sangali, na cobertura do vestibular UFSM 2014 para a TV Campus. Daniela Sangali, na cobertura do vestibular UFSM 2014 para o 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 vestibular U